Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. Mais inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. É o que permite um acordo de cooperação entre o Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, e o Ministério da Cidadania. A parceria entre o Ministério da Cidadania e o Centro de Integração Empresa-Escola vai permitir que surdos e cegos, por meio da língua brasileira de sinais, Libras, tenham acesso a todos os serviços oferecidos pelo governo federal. Foram produzidos 16 vídeos com informações específicas sobre os direitos e benefícios da política de assistência social. Dificuldade da linguagem, dificuldade da informação, dificuldade de onde encontrar essas informações necessárias. E com esse tipo de acesso, fica muito mais próximo o desenvolvimento e inserção também do deficiente físico no mundo do trabalho. Celso, há 15 anos, é funcionário da instituição. Ele se sentiu incluído e valorizado com a parceria. É uma união entre governo e CIE. Não temos mais preconceito, isso deixa de existir. É estímulo, é inclusão. Isso vai melhorar muito mais. A nossa meta é atingir 10 mil deficientes sendo atendidos no universo de 300 mil jovens que nós atendemos hoje. Mas a parceria entre o Centro de Integração e Empresa e Escola não vai ficar por aqui. O Ministério da Cidadania acredita que, além da inclusão dessa população deficiente, a instituição pode ajudar na geração de emprego e renda e ajudar a reduzir a pobreza no país. Dentro de um programa que nós temos que progredir, nós vamos juntar com o CIE esse programa e vamos fazer com que essa oferta se amplie bastante, de oportunidades de estágio e até de emprego, logo, primeiro emprego. O Brasil subiu de posição no ranking global de competitividade e agora ocupa a posição número 71. Para o governo, medidas como a modernização do Estado e as obras de infraestrutura ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país. Um levantamento, divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor de infraestrutura, aponta que o Brasil avançou uma posição no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como capital humano, ambiente favorável e mercado. No topo do ranking, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa o primeiro lugar. Em seguida, vem Hong Kong, Holanda, Suíça e Japão. O país latino-americano mais bem colocado no ranking é o Chile, seguido pelo México e Uruguai. O Brasil e a Colômbia foram os únicos países da região a ganhar posição em relação a 2018. O ranking levou em conta dados de 2018 e as expectativas de mercado para a economia colhidas nos três primeiros meses de 2019. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas como a modernização do Estado e em obras de infraestrutura. A gente está se debruçando em cima de temas como a tributação sobre o ganho de capital, o risco cambial, a questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Temos uma série de ações e a competitividade é um dos componentes que é medido por esse ranking do Banco Mundial. Focadas, nós estamos focados já no resultado do ano que vem, no questionário que vai ser aplicado no primeiro trimestre. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.